El Cid na tela, isso quer dizer que hoje é dia de Auin, vamos gastar todas as nossas gemas até pegar o El Cid, vamos ver se vai dar boa ou não nessa rotação, a última se eu não me engano, nas duas contas eu consegui pegar a carta inteira lá com 200, 300 sumos, vamos ver se vai dar boa novamente ou não, né, com essa apresentação lindíssima aí do El Cid, derrotando aí o nosso Oneros, que até hoje não pareceu sub-deuses, né, fica até pensando, será que os sub-deuses vão ser... É X, porque o El Cid derrotou com a ajuda, mas derrotou um deus também, né, então beleza, o Capricórnio, já tô fazendo compilado na minha outra conta, eu tinha achado ele, mas não achei agora, mas eu quero cópias do Thanatos aqui, né, então vamos ver se eu acho o Thanatos aqui novamente, achei o Hypnos, o Hypnos também é uma boa, ó, começamos muito bem com um fragmento, isso quer dizer o quê? Triste, triste demais, Tô falando aí um pouquinho das minhas expectativas do El Cid pro Global, são as mesmas do servidor chinês, que no caso é um personagem que possivelmente deve se tornar muito meta, eu acredito que ele vai estrear hoje no Jamiel, então vamos dar uma olhada, se os jogadores do Jamiel usarem ele, quer dizer que é um personagem que vale muito a pena usar, Porque eles terão exatamente, no máximo, duas a três horas para testar o personagem, né, duas horas aí no período da tarde e uma hora até às dez, de nove às dez da noite, sendo que ele já tem que estar preparado com as builds do Jamiel também. Então, é complicado um personagem já estrear, ter pouco tempo para testar e mesmo assim, já colocar ele e apostar numa quarta de final, o personagem tentar trazer uma vitória aí para o jogador, é uma coisa muito arriscada e realmente quando aparece o personagem na quarta-feira, é porque realmente vale muito a pena. Então, vocês que conferem aí as lives, ou pelo menos veem os resultados, igual eu que mais vejo os resultados e os times utilizados, vale muito a pena vocês avaliarem desta forma também o Jamiel, tá? Obviamente, ele entrando no metagame quer dizer que outro personagem também vai ser retirado, né, porque vai ter que substituir a taxa de uso do El Cid por um outro personagem. Eu acredito que entre Thanatos, Cano de Gêmeos e Shura, o Shura deve ser o mais prejudicado de todos, olha só, nossa, não apareceu nada. Deve ser o mais prejudicado de todos, né, porque temos o Thanatos que trabalha aí com o Danyari também, mesma vibe e tal. Temos o Zucano que também trabalha com essa, como é que fala, trabalha na geração de energia e também com combo muito forte, que eu esqueci de citar, mas o Danyari também deve diminuir um pouco a taxa de uso dele. Eu acho que o Shura Divino vai ser o que vai mais ser prejudicado, né, nesse trâmite todo aqui da adesão muito alta que eu tenho de expectativa do nosso amigo El Cid. Então vamos lá, mais tirinha aí no Bauron, ver se vai dar boa ou não. Olha o que é isso, galera. Ih, deu boa demais, deu boa demais, gente. Olha com quantos rumos eu usei aqui, eu acho que eu fui numa faixa de uns 100. Vamos confirmar isso agora, mas deu muito bom esse El Cid aqui, que eu não sei se eu vou deixar ele manco nessa conta, talvez eu deixe ele 3, 3, 4, 5, alguma coisa assim nessa conta. E na minha conta principal eu já vou focar, olha, ainda vem o procedor de brinde. Ou ainda vou avaliar, mas esse aqui eu vou deixar ele um pouquinho mais manco, mas a gente vai fazer alguns testes com ele aqui também, né. Então beleza, vamos ver se ele já tá aqui. Olha, ele não tá aqui, então ele já deve tá aqui, ó. Vamos ver se ele já tá aqui. Muito, muito bom esse sumonação de hoje. Finalmente deu boa. Cadê? Eu tenho que upar, né, o Zepeskill aqui, ó. Já tem um tempinho, ó, o Ducano já enterei em L4, ó. El Cid aqui na área pra gente dar aquela upada, olha só. Boneco pra gente aí, ó. Todo cavando aqui o emulador. Beleza, o bonecão já tá aqui. Então vamos conferir aqui com quantos sumos veio aí o El Cid. Então veio ali 40, 60. Ih, eu vou dar mais 10 tiros diários, né, pra eu pegar a restituição aqui de 100 e já fica aquela dica aqui pra vocês também. Lá no aplicativo da GT tá rolando também as gemas diárias mais as flores, tá? Então dá uma olhada lá depois das 10 da manhã que ficou disponível. Então se você entrou antes das 10 da manhã, não está disponível. Dá uma olhada pra você não perder geminha. Então esse foi meu all-in. Muito bom, muito bom por sinal. E em breve eu devo postar também meu all-in do compilado lá da minha conta primária. Pra quem gosta de ver a sorte e também um cálculo, né, de restituição que eu tive de vantagem de fazer as 40 diárias. Aqui deu muito boa. Obviamente eu não levei tantos prejuízos assim. Mas é isso, né. Essa aqui é uma conta que eu só gasto meus diamantes para fazer aí os all-in. Eu pretendo testar, né, algumas builds com ele pra fazer o meu veredito, né, pra vocês aí. Ele com duplação, ele sem duplação também. Vamos ver se ele vai ter muita diferença, né, com duplação e monação também. Isso é uma coisa que eu gostaria de dar aquela avaliada. Verificar também se dá muito prejuízo utilizar ele com a skill menos upada, né, o seu ataque básico também. Eu pretendo fazer esse teste aqui com vocês. Talvez eu abro uma live na próxima segunda-feira pra gente testar aí o El Cid dessa vibe também. Vamos ver como que vai ser a geração de espadas. Se realmente depende muito de upar o ataque básico. Então pra quem quiser ver esse veredito, dá uma colada, talvez segunda ou terça-feira. Eu devo postar alguma coisa a respeito também. E caso você queira aí um compilado de dicas referente à utilização do El Cid, confere o meu vídeo de ontem, tá? Os 6 motivos para investir no El Cid, que é aquele compilado pra você jogar muito bem aí com o seu El Cid. E também hoje é o segundo vídeo, né? Já rolou aí também a atualização, inclusive com novas informações lá do servidor chinês. E aí, será que a Marechal vai pegar a vaga do Suki? O que vocês gostariam mais, Marechal ou Suki? Lembrando que o Suki, ele vai ser um personagem que vai competir aí com o DPS. Se o CR dele for decente, vamos ver se ele vai superar aí o El Cid ou tirar a cova de algum dos outros top tier DPS aqui do game. Mas é isso, galera. Esse então foi o vídeo de hoje. Pelo menos um vídeo curto de Summons. É muito bom porque a gente sabe que deu boa aí. Mas é isso. Comenta aí o que você achou, caso você já enfrentou algum El Cid aí. Se você já pegou e tá vendo esse vídeo e já tenha pegado seu El Cid, comenta aí o que você tá achando. Gostaria muito de ouvir os seus feedbacks. Quem sabe os seus comentários podem complementar ainda mais o meu veredito do El Cid na hora que eu começar a passar o veredito pra vocês também, beleza? Então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau!